Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui para estar acompanhando os projetos do canal. Seguinte, para quem está acompanhando a gente aí no projeto do painel dos módulos e do som do carro, tem uma nova atualização para vocês, algo bem novo aqui no canal e até aqui na região, nunca nem tinha visto. Ali está essa veloura jogada no chão. Já fiz bastante coisa aqui, mas não gravei. Por quê? Eu vou explicar agora no último corte aqui para vocês um pouco sobre o processo de corte. Eu já expliquei como que cortava aqui e tudo mais, mas esses detalhes aqui implicam em bastante coisas, como por exemplo, emprastamento. Na hora que você corta, a serrinha ali aquece demais. Então tudo que ele está removendo de material, ele amolece e endurece de novo. Então vira uma anarquia. Vou mostrar para vocês. E dar algumas dicas de como pode ser feito. Eu poderia estar fazendo assim, mas não estou fazendo. É o que? Jogando água na acrílica e cortando. Eu acho que isso daí ajudaria a não emprastar. Como vocês podem ver aqui, está fechado esse buraco, porque eu cortei, o negócio amoleceu e endureceu de novo. Então eu tenho que ficar passando a tico-tico várias vezes. Isso acaba gerando umas quininhas assim, tipo isso. Não fica aquele corte liso. Por exemplo, aqui foi um corte que eu fiz direto. Olha como fica perfeito já. Então você evita de sofrer. Você não precisa ficar sofrendo depois na lixa para tirar isso aqui. Então essa é a primeira dica. Se tiver resfriado a tupia, ela corta legal. Uma dúvida que eu tinha era se eu ia conseguir fazer as curvas devido a esse formato meio complexo ali. É que nem madeira, galera. Vai tranquilamente. Olha para vocês terem a noção do tamanho da curva que eu fiz aqui. É só, eu vou tentar fazer um corte agora aqui ao vivo para vocês verem, mas não tem muito segredo. É só virar a tico-tico e já era. Vai ficar um pouco ruim porque eu estou filmando e olhando o acrílico, mas espero que vocês vejam. A primeira aqui eu vou tirar onde emprastou, né? Agora eu abri, ó. Agora vamos ao corte para vocês verem a tico-tico fazendo a curva. É super tranquilo, é que nem madeira mesmo. Então fechou? Eu não vou ficar filmando isso porque não tem muita graça, mas aqui está o desenho também que eu fiz. Demorei, fiquei mais de uma hora para desenhar isso. Foi o máximo que eu consegui de criatividade. Mas a hora que a gente joga lá no painel do módulo é outra visão. O bagulho fica da hora demais. Você começa a ver, principalmente que eu fui fazendo os desenhos em cima dos módulos. Você tem uns foques bem legais. Daqui a pouco eu vou levar lá, colocar no painel de módulos e mostrar para vocês. Mas no geral é isso. Então quais os próximos passos aqui? Vou finalizar o corte. Não sei ainda se vai ser hoje, então talvez vai mudar até um pouco o cenário. Eu tenho que passar a tupia para arredondar esses cantos. Vai ficar mais bonito, né? Senão fica esse bagulhão quinudo aqui. Não fica tão legal. Como eu não tenho a tupia, então vai demorar para eu comprar. Eu achar, na verdade. Comprar é rápido. Então eu vou passar a tupia. Vou eliminar aqui o canto. Vai ser uns 3 milímetros do raio, acredito eu. Aí depois eu tenho que lixar tudo isso aqui. Igual aqui na borda. Para ficar bem liso. Para que a hora que eu venha polindo ou no maçarico, isso aqui fique transparente. Beleza? Se deixar assim, eu acho que fica legal. Mas não é assim que a galera faz. Mas eles fazem o polimento para o acrílico ficar transparente por inteiro. Por que eu acho legal assim? A hora que a gente joga o LED, o acrílico não dá efeito quando está todo polido. Agora quando você tem uma superfície opaca, né? Que seria onde a gente faz o corte aqui. É como se isso acendesse. Essa forma aqui você vê perfeitamente. A hora que a gente pula e a gente meio que perde esse efeito. Então está aí essa dúvida. Eu vou fazer a pintura do painel. Enquanto eu não consigo atupir essas coisas. Eu vou pintar ele. Ele está até aqui, inclusive. Aí dá para fazer um teste. Eu jogo um LED lá dentro. Eu jogo a chapa sem estar polido ali. Ou lixado ali dentro do... Sem estar polido, né? Lixado vai ter que estar. Para ver o efeito que deu ali nos desenhos com o LED. E faço polimento de um. O que eu vi que ficou mais legal. Eu compartilho com vocês. E sigo adiante. Alguns podem estar perguntando... Por que você não fez rato aqui? Porque aqui é o sub, galera. Eu não posso ter ar vazando daqui. É uma coisa que me perguntaram no Instagram. Jadler, você vai fazer eduto aqui? Galera, essa caixa... No começo do projeto eu calculei lá. Eu vi que o volume atendia. Eu falei... Beleza, vai ser isso e já era. Não pensei em eduto. Não calculei eduto. Nem nada. Eu só quero que dê um gravezinho dentro do carro. Então é algo que provavelmente vai pensar só lá na frente. Eu vou colocar no carro selado desse jeito. Talvez. Ah, não ficou um grave muito forte. Aí eu vou lá, abro um duto. Aí eu peço para o meu amigo Marcelo Chimenas. Que me ajuda pra caramba com essas coisas. A calcular quanto é o tamanho do duto. O volume eu já tenho lá no PC. É só pegar. Fechou? Lembrando, quando a gente coloca duto, você... Vamos supor. A caixa selada, ela tem uma curva assim. Chega no topo, linear. Geralmente é assim. Quando a gente faz uma caixa dutada, ela faz um pico. Que já passou da outra que estava aqui, né? E desce. E depois continua reto. Ou seja, você escolhe uma frequência. Um conjunto de frequências que vai ter um ganho. 3, 6 dB. Isso daí aumenta a pressão sonora dentro do seu carro. Ah, fiz ali um pico em 50 Hz. O carro vai tremer pra caramba. Então é isso que é legal. Duto, você consegue ajustar ali de acordo com o seu gosto. Fechou? Então bora cortar aqui. Vou ver o que dá pra lixar. Vou desmontar lá, passar LED. E ver se eu já consigo jogar o primer ainda hoje. Muita dúvida no que eu vou desenhar aqui no negócio. Não faço nem ideia. É tacar o primer, ver o negócio é um cinzão. E fazer que nem o acrílico ali. Sair desenhando. Pra ver o que vai ver. Não sei se eu boto adesivo. Porque também não tem uma imagem boa pra pôr. Por isso que eu tô indeciso se virava ou não o adesivo. Isso aqui. Caneta piloto, galera. Vai na piloto. Porque pra apagar é mais fácil. A caneta normal, bique. É complicada. Eu desenhei isso aqui. Não te juro. Um milhão de vezes. Aí vinha com algo que arrancava. Desenhava. A dica que eu dou pra vocês. Tem que pensar muito estruturalmente pra você não fragilizar isso aqui e ficar mole. Isso aqui tá duro pra caramba. Por quê? Eu pensei em pôr o nome do canal aqui no meio. Isso daí deu uma rigidez muito boa. Porque ele leva paredes grossas pra todos os lados, né? Dica importante. Entre um e outro. Dois dedos. Eu deixei de tudo, ó. Se você for medir aqui, tá tudo dois dedos. Não foi à toa. Foi pensando. Alguns, claro, que fica um pouquinho mais baixo. Mas, no geral, é isso aqui. Dois dedos. Pra que o negócio fique robusto aqui. Senão isso aqui fica muito molengo. Se você apertar aqui, ele vai flambar. E lembrando, aqui tá dois dedos. Só que ainda eu vou tirar três milímetros de cada lado. Pra ficar arredondadinho. Mas, a parte de baixo ainda vai tá com os dois dedos. Então, estruturalmente tá legal. Fechou? Essas são as dicas que eu consigo compartilhar com vocês. Vou gravar mais algumas coisas aqui e já sair nesse vídeo. Os demais passos do projeto, a gente já posta no outro vídeo. Acho que esse aqui eu já falei bastante. Já deve ter dado quase uns oito minutos de vídeo, né? Fechou? Então, vamos nessa. Eu tô agoniado pra tirar esses plásticos aqui. Olha isso aqui como vai ficar bonito. Você tá doido? Até mais. E é isso aí, galera. Finalizando aqui por hoje. Já fiz todos os cortes do acrílico, né? Inclusive, vocês não tinham visto. Já tá desmontado e dado fundo. Ó, já tá no primer agora. Agora eu vou dar aquele talento final, né? Eu vou passar massa aqui. Lixar de novo. Mas tá no fundo já pra pintura. Top demais. O acrílico ficou assim, ó. Eu mudei essa figura geométrica. Só correr atrás agora da tupia pra arredondar isso. E lixar. Lixou aqui. Finalizou o acrílico. Passou massa. Lixou ali. Finalizou o partinho do guarda-módulos. Só correr atrás da pintura. De como eu vou desenhar isso aqui. Demorou? Coloquem aqui nos comentários. Sugestões de desenho que eu possa fazer aqui. Porque eu realmente não tenho ideia. Aí eu já trago no próximo vídeo aí. Isso aqui pintado. Aí já vai pro carro, hein? Na hora que isso aqui estiver pintado. Com todos os módulos, as coisas já estão todas lá no quarto pra serem montadas. Chicote. Tudo perfeito. Já tá tudo pronto. Aí já vai aqui pro painel do carro. Aí eu vou acertar aqui, né? Eu não mostrei pra vocês ainda porque tá bagunçado. A questão da suspensão. Aí eu tiro essas mangueiras aqui. Coloco o painel de módulo e arrumo a suspensão perfeitinho. Pra ficar aparecendo somente os dois compressores. Essas mangueiras aí serão todas escondidas. Fechou? Dá um like aí. Tamo junto. Tá bom.